Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, acho que eu já falei pra vocês que vai passar aqui agora, né, que nós fomos no shopping lá em Uata, nós fomos levar o Luigi pra poder dar uma volta lá, apesar de que ele dormiu, né, no vídeo inteiro, eu falei pra vocês, no vídeo não, no passeio inteiro, ele acabou dormindo, mas foi bem legal, a gente deu uma passadinha lá rapidinha e eu vou deixar vocês com o vídeo agora, tá bom? O Luigi tava chorando até agora, ó, entrou no carro e ele já dormiu, ó, a gente tá indo dar uma voltinha hoje, hoje vai ser o primeiro passeio dele oficial, né, que as outras vezes a gente saiu só pra ir em consulta, né, nessas coisas, a gente vai fazer um passeio com ele, Eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês Ah, tá arrumando a energia eônica, estão lavando O이, tá arrumando, né, gente vai fazer um passeio com ele, né, que as outras coisas, né, que as outras coisas, né? Oh, é, 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 é? A gente veio dar uma voltinha aqui no shopping A gente está aqui em Uata, no Lala Porto A gente veio só dar uma voltinha mesmo Porque também eu não queria ficar muito tempo com o Luigi fora de casa Porque, como eu disse, ele ainda não está acostumado Hoje é o nosso primeiro passeio fora E eu vou tentar filmar algumas coisinhas Para vocês, tá bom? Deixa eu dar uma passadinha aqui na loja da Adidas Como sempre Olha que lindos os tênis Oi, filho, você está passeando, meu amor? É Fala, olha, gente, para ver que eu estou confortadinho Minimorio Estou aqui na H&M Indo dar uma olhadinha nas roupas E acabei vindo parar na parte de criança, né? Lógico Agora Toda vez é isso Olha isso Que coisa mais linda Vai até com uma toquinha de Mickey Olha o valor Depois eu vou colocar aqui embaixo Para vocês verem Olha Esse corpo Eu peguei algumas pecinhas aqui para o Luigi Aí depois em casa eu mostro para vocês melhor Eu peguei algumas coisas Eu acho que a Yemi aqui tem uma sopa tão bonita, mas eu acho meio carinho as sopas aqui. Só dá pra comprar quando for promoção, sabe? E que nem as sopas pro Luíde, a gente achou algumas que estavam na promoção. E depois eu mostro pra vocês em casa direitinho o valor que eu paguei. E aí eu tô procurando alguma roupa pra mim, só que eu não acho. Eu acho muito caras as sopas aqui. Elas são bem bonitas, mas eu acho muito caras. Olha que bonitinha essas bolsinhas. Algumas capinhas de celular também. Aquelas esponjinhas de maquiagem também. Olha só um pouquinho pequenininha, pequenininha. Ó, tem? Tem várias. Olha só que legal. Tem um pincel aqui e a esponjinha na ponta. Tá, vem aqui perto, mamãe. Olha que lindo esse. Vão que bonitas essas almofadas. A gente tá aqui na Nitori. Boné. Essa loja aqui tem umas coisas muito lindas. A gente veio achar lençol. Olha que bonitas essas frigideiras. Tava precisando de uma. A minha já tá super velha. Esse daqui é legal, ó. Aqui tira o cabo pra colocar na outra. E até que tá barato, ó. R$ 1.990. Acabei de pegar essa bebida aqui, ó. na Godiva, de morango. Vou experimentar agora pra ver essa gostosa. Muito gostoso. A gente já chegou aqui em Kikugau. A gente... O Vangar parou aqui agora no Gomi Hati pra poder pegar um charrão pra gente poder almoçar. Que agora já quase 4 horas da tarde a gente ainda não comeu. Na verdade, eu nem tava com fome. Eu tomei aquele... Tipo aquele milkshake lá na Godiva, né? Que eu mostrei pra vocês. E o Júnior acabou não comendo nada. Então a gente passou aqui rapidinho. O Luigi acabou dormindo o passeio inteiro, gente. Ele acordou depois da hora que eu coloquei ele no carro pra ele poder mamar. Aí ele tomou mamadeira e agora ele voltou a dormir de novo. Eu vou filmar ele aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha, ele tá dormindo. Ele fica aqui, ó. Na cadeirinha. Ele tá querendo acordar. Ó, a gente pegou o charrão e pegamos também uma porçãozinha de gyoza. Bom, pessoal, acabei de chegar em casa. Eu vou mostrar o que a gente comprou lá. Eu dei uma passadinha na Nitori, né? Eu filmei lá um pouquinho pra vocês também. A gente tava atrás de um lençol. Da outra vez que a gente foi, a gente acabou comprando. Só que a gente não leu direito e a gente acabou comprando uma capa pra futon. Que não era o lençol que a gente queria. Aí eu comprei esse daqui. O meu outro que eu tenho, eu também comprei lá. Só que a gente não se atentou a ler aqui. E a gente acabou comprando capa, né? Pra futon. Aí a gente comprou esse daqui. Eu peguei na cor escura que eu acho que é melhor porque não aparenta muita sujeira, né? Tudo. Porque o outro nosso ele é meio clarinho. Então eu comprei esse daqui. Esse daqui, se eu não me engano, é que a notinha não tá aqui agora. Mas eu vou colocar mais ou menos o valor aqui pra vocês. Foi mil... Mil trezentos e alguma coisa. Acho que mil trezentos e cinquenta. Por aí. Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês o quanto que fica em reais, tá bom? E lá a gente comprou esse lençol só. A gente também deu uma passadinha lá na H&M, né? Tava com algumas promoções lá. E a gente foi pra dar uma olhadinha lá. Na verdade foi mais pra poder comprar coisa pro Luíde, né? Só que a gente acabou achando algumas coisinhas lá em promoção e a gente acabou comprando também. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, o Júnior comprou essa camiseta branca aqui, ó. Ela é uma camiseta normal, ó. Básica. Branca. E nessa daqui ele pagou novecentos e noventa e nove ienes. Ele comprou, ó, essa camisa florida, ó, que ele tava atrás. Ele tava louco por uma camiseta assim, dessa daqui, ó. Camisa, né? Aí ele comprou essa daqui, branca com detalhe azul. E essa daqui foi mil setecentos e noventa e nove, tá? Pra mim, ó, eu acabei comprando essa blusinha aqui, ó. Ela tem esse detalhe aqui na manga. Eu achei ela super linda. Ela ficou super legal no corpo. Ó. E essa daqui, ela tava na promoção mesmo. Ela tava lá no Marara, onde só tinha promoção. E eu, ela tava de mil setecentos e noventa e nove por quatrocentos e ienes só. Então, essa daqui foi uma promoção mesmo. E por último, pra mim, eu acabei comprando esse vestidinho aqui, ó. Ele é de um paninho bem fresquinho. Agora já tá entrando a primavera, né? Eu acabei comprando. Ele não é muito comprido, não. Aqui, ó. Acho que aparenta que ele é comprido, mas ele não é, não. Ele é aquele vestido que tem elástico aqui, ó. Então, ele acaba subindo um pouco, né? E ele fica super fresquinho no corpo. E esse daqui também foi mil setecentos e noventa e nove. Então, essas daqui foram as nossas comprinhas, né? Que a gente comprou pra mim, né? E pro Júnior. Agora eu vou mostrar as coisinhas que a gente comprou pro Luíde. Ó, a gente pegou essas regatinhas aqui pra ele, ó. Essas aqui também, elas estavam na promoção, gente, ó. Ela vem duas, ó. É um packzinho que vem duas regatinhas, ó. Essa azulzinha. E essa azulzinha também, que é esse detalhe aqui do bolso, ó. E essa daqui a gente pagou quinhentos ienes. Mas, então, esse daqui também foi super baratinho. A gente pegou um número maior, setenta. Porque como já tá entrando o verão aqui, né? A primavera e depois vem o verão. Então, acho que quando chegar o verão já vai dar pra ele usar, né? Porque agora, por enquanto, ainda não dá. Então, a gente comprou um número maior por causa disso. E o Júnior acabou escolhendo essa camisetinha, ó. Pro Luíde, que tá escrito Eu Vou Mudar o Mundo. Ele achou bem legal essa daqui. E ela também é número setenta. Talvez fique um pouquinho grandinha pra ele. Mas a gente vai tentar colocar nele amanhã. Que amanhã a gente vai levar ele lá na igreja, né? Pra apresentar lá. E eu vou ver se eu consigo gravar um pedacinho só pra vocês verem. E essa daqui a gente também pagou quinhentos e noventa e nove. Ó. Ele tá usando o tamanho sessenta agora, né? Então, essa daqui acho que vai ficar um pouquinho grande. Mas a gente vai ver se a gente consegue colocar amanhã. Ou então, eu vou colocar uma outra roupinha nele. E por último, gente, o mais fofo, que foi o que eu achei, ó. A gente comprou esse conjuntinho do Batman pra ele, ó. Ele é um bórezinho. E esse daqui, ele é tamanho cinquenta e cinco. Então, já é o tamanho já que dá pra ele usar. Ele tá usando entre cinquenta e cinco e sessenta, né? Então, esse daqui já é um tamanho bom pra ele, ó. Esse daqui, ó. Ele vem com a calça também, ó. Que fofo. Ele vem com a calça. E ele vem com essa toquinha, gente. Olha que coisa mais linda. E ele vem com essa toquinha aqui também. Latinha de vários, sabe? Do Mickey e de outros personagens também. Tinha, acho que, do Superman também. E a gente escolheu esse daqui do Batman, que é super fofo. E nesse daqui, ele também tava na promoção, gente. Esse daqui de mil setecentos e noventa e nove, a gente pagou mil só nele. E esse daqui é o último conjuntinho que a gente comprou pro Luigi. Então, foi isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!